Boa noite meus queridos, bora pra mais uma loja de Fortnite, dia 29 do 10, reta final do Halloween, reta final pra nova temporada, já tá aqui ó, Remix The Prelude, daqui dois dias e vinte e duas horas. Então espero que gostem da loja, espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, deixar o like e o comentário se gostou da loja, se não gostou e bora ver a loja, né, a gente tá aqui pra isso. Vamos ver o que que vai vir. Cara, eu queria a dança dos caça-fantasmas, cara, que falaram que ia voltar, até agora eu não vi. Vamos ver aí. Tá, tá, Peixe Pool, temos aí o Peixe Pool, cara, mil e quinze bucks, é o Peixoto disfarçado de Deadpool, legal, voltou o Deadpool, só o Deadpool. Motoqueiro Fantasma, voltou ontem, Stranger, ok, Billy, vai ficar aí até o final do Halloween, né, Michael Myers, trajes assombrosa, a Ione, mil e quatrocentos bucks, bonita, cara, da hora a skin. Reanimado, adoce sua vida. Ok, voltou o Corvo Crypta, mil e quinze bucks, asas do corvo e crescente amaldiçoado. Ok, zumbizinha, esse aqui já tava, simbiontes, verão, ok, estilo especial, essas skins aqui, voltou o Peixoto, Karaldi, equipamentos do festival, os músicos que a gente pula, diestro, berremante, ok, passe, o clube, e é isso, cara, skin nova do Peixoto aí, então é o que teve de novidade hoje, né, e mais essas skins aqui do... Nada demais. Então, gente, espero que gostem do vídeo, muito obrigado quem acompanhou até o final, a gente volta aqui amanhã pra conferir as últimas lojas desse Halloween e também ver aí a temporada nova. Um beijo, um abraço, eu fui. Um beijo, um abraço, eu fui.